Mano, nossa, esse vídeo é muito bom. Mano, sei lá, mano, eu amo esse ser humano. Eu amo esse ser humano. Apareceu na minha timeline do YouTube. A Lanzoca sendo pior que o David Jones. Dá uma olhada. Calma, calma, preciso raciocinar. Mano, seja sincero, se em partes não parece uma certa pessoa aí que vocês conhecem bem. E aí, amada? Calma, calma, preciso raciocinar. Pois é, quer vida? Gente. Olha, tem mapa. Eu não sei pegar a vida. Ah, eu sei sim, eu faço isso aí. Mas quando? De um dia bom, né? Eu ia fazer isso no primeiro de abril. Não esse ano, eu pensei de ser outro ano, na verdade. Em outro ano. Em outros anos. Em outros anos, eu tinha pensado. Ah, mano, até caí. Por favor, me manda o walkthrough dessa fase. No YouTube, agora. Pra onde essa fase do caralho, mano? Tá desgraçada, velho. Não, me manda não. Mas me guia, me guia pra fase. Ó, essa play, essa play. Estão prontos? Do nada, o Mario soltou. Ai, porra, do nada. Gente, eles não vigem. Eles não vorgem. Eles não... Não dá, não dá. Esse jogo aqui é assim. É completamente fora da minha realidade, mano. Não nasci pra jogar Mario. Que Mario? Quando eu tô atrás do armário. Ai, mano. Eu amo esse homem, de verdade, mano. Eu amo muito esse cara. Não dá, mano. Não dá, não dá, não dá, mano. Os clubes do Alan sempre são maravilhosos, né, mano? Não dá, mano. Não dá. Sei lá, mano. Ele é... Mano, esse cara é incrível, mano. Mano, o Alan existe. Eu tô dando risada. Ele só existe. E eu acho isso incrível, mano. É muito... Mano, ele é muito carismático e é natural, tá ligado? Você vê que é natural dele, mano. É muito bom, velho. Nossa, é muito bom, mano. Não, eu amo esse cara, velho. Sério, esse cara é... Pra mim, ele é... Sei lá, mano. É o auge da felicidade e da alegria que pode existir no streamer, mano. Muito meta ser igual ele. Não dá, mano. Não dá, mano.